Vim dizer, vou falar, vamos tremer, não vim pra ficar Se eu cheguei até aqui, rabo, porque aqui é meu lugar Ninguém pode me parar Já corri, já lutei, pedalei, já voei, insisti, persisti no sonho que eu sonhei Meu sangue é suor, e o suor é vontade, superar desafios, minha maior vaidade Entre segundos, centésimos, fitas e argolas, o pódio é a terra prometida Meu tempo é agora, a batalha, a medalha, ruína, a bandeira O orgulho no olhar de lágrimas sinceras e verdadeiras Sou verde, amarelo, branco e azul Somos todos Brasil, juntos de norte a sul No tatuio, meu tablado, ginásio, nas pistas Em cada esporte, histórias, em cada história, conquistas Hoje eu, hoje eu, hoje eu Acordei pra brilhar, oh iá, oh iê Com meu coração no olhar, oh iá, oh iê Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, iá, iá, meu lugar, iá, iá, iá A estrada foi longa, mas devagar consegui E preparado pra tudo que pode, podia ver Concentrado, blindado, o jogo vai começar Tô focado, tô programado, vim pra lutar Tenho o Brasil na camisa, na pele, no coração Um sentimento que permanece acima de toda razão Paixão, ser bem o que tem que fazer Meu nome é o quê? Vontade de vencer Se o pé direito dá sorte, as duas mãos confiança O nosso braço forte, nossa grande aliança No topo, no soco, no topo, perfeito A distância, o salto, é a causa, é o efeito Hoje eu, hoje eu acordei pra brilhar, oh iá, oh iê Com meu coração no olhar, oh iá, oh iê Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, iá, iá, meu lugar, iá, iá, iá Hoje eu acordei pra brilhar, oh iá, oh iê Com meu coração no olhar, oh iá, oh iê Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, iá, 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 meu lugar, iá, 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 oh iá, oh iá, oh iá olá iá, iá, oh iá, oh iá Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, nome do Senhor A minha amada, a minha família e o 9 de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura, o que te ofereço é muito bom É força e poder, tão, através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecendo, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheço, dormindo no chão Meu irmão Meu irmão That's my way, and I go Esse é meu caminho, e nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Mudar das nuvens cinza, tudo vai mudar A chuva abraçará e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar Alimentar você